Também, pra gente falar de crimes contra a vida, é, aqui no Vale do Aço também teve. Um homem de 54 anos foi assassinado na manhã deste domingo em uma construção. Olha lá o momento que a perícia tá chegando pra fazer o trabalho, ó. O corpo foi encontrado entre os bairros São Domingos 2 e Alipinho, né, em Coronel Fabriciano. Alipinho, bairro Alipinho. A Gisele que vai explicar direitinho onde é que foi. É, Gisele, homicídio na região, né, o Fantônio contou um caso aqui, que vai repercutir, é, provavelmente, uma execução em Coronel Fabriciano. É isso, Gisele, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico, boa tarde pra quem nos assiste. Provavelmente, tudo indica que é, sim, uma execução. Pelas circunstâncias, a forma que o corpo do Joilson Rosa Pereira, de 54 anos, foi encontrado. As informações chegaram à polícia dando conta de que o homem estava caído no fim do morro da Caixa d'Água, entre o São Domingos e o Alipinho, que é este local onde você mencionou no início. E o corpo estava em uma construção. Conforme o relatório da polícia, o perito recolheu no local 18 estojos de munição 380, além de um projétil do mesmo calibre. E, além disso, foram constatadas aproximadamente 10 perfurações no corpo da vítima, cabeça e costas. E, de acordo com as análises preliminares, né, da perícia da polícia civil, como o corpo havia perfurações na região de trás, né, costas e a cabeça na região de trás, Tudo indica que a vítima tenha sido executada. Inclusive, a perícia acredita que o Joilson tenha corrido e, após corrido, ele ainda foi atingido com outros disparos. Os autores deste crime ainda continuam sendo procurados, Nico. É, vamos aguardar a investigação, né, Gisele? Alguém que tenha visto ou presenciado alguma coisa, que saiba dizer, informar as forças de segurança através do 181 do 190, né.